Olá pessoal do canal, bem-vindos ao canal Panela da Gi. Hoje eu trago para vocês o creme de ninho que não vai ao fogo. Vamos aprender então? Vamos usar aqui um pote de nata, um leite condensado bem gelado, os dois e 200 gramas de leite em pó. Vamos passar tudo para uma travessa. Esse creme é muito especial e muito fácil, porque não vai ao fogo, né? É só mexer e bater na batedeira. Aqui eu mexi um pouquinho a mão, só para unificar os ingredientes, e bati com a minha batedeira até esse ponto que eu vou mostrar. Aqui eu levei para a geladeira e vamos montar. Eu usei um bolo de massa amanteigada para fazer essa montagem de bolo na travessa. O link desse bolo, dessa receita completa, vai estar aqui na descrição para você clicar e aprender, tá bom? Aqui, antes do creme, você vai umedecer com uma calda de leite e leite condensado, na mesma proporção de medidas. Vou deixar também na descrição. Minha sugestão aqui foi apenas uvas verdes, aquelas sem caroço, mas você pode usar qualquer fruta, morango, abacaxi, ameixa, a fruta que você quiser, ou colocar várias frutas juntas, que fica muito bom também. Como é o Natal, eu estou colocando mais sobremesas práticas e rápidas para o Natal, eu decorei com morangos vermelhos, porque fica muito bonito. Eu espero que você goste, deixa aquele likezinho especial, compartilha essa receita aí nas suas mídias, para que todo mundo aprenda, e se você ainda não se inscreveu, é a hora de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as receitas que a Gi posta. Olha que delícia, gente! Acho que vai ser um sucesso aí na sua ceia. Grande beijo!